e bem-vindos ao canal 60 dicas da vasti hoje desfile 7 de setembro vou mostrar para você a escola matheus mailaski bora para o vídeo o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL